Música Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui neste canal, mais um episódio do Diário de Mudança Porque não tem fim, né gente? Mudança é uma coisa que vai longe, então mais momentos aí pra gente compartilhar, tá? Já estamos aqui no apartamento, tá? Atualizações, já nos mudamos, tá meio deserto, ainda tem o eco, ó Mas já tem a geladeira, já tem o fogão, já trouxemos os colchões Hoje vamos buscar o meu box, né? O meu baú da cama Os das meninas a gente vai comprar, trouxemos os colchões, mas vamos comprar os box dela Porque era beliche, né? Então não ficou legal quando a gente desmontou Então vamos comprar depois box pra cama delas Mas é isso, bora acompanhar, tem muita coisa ainda por fazer Sejam minha companhia, tá? Porque eu amo compartilhar tudo aqui com vocês Então mais um episódio aí do Diário de Mudança Música Vou fazer a limpeza agora do baú Tá aqui ainda todo amarrado na corda E ó, vou estrear esse aspirador da Shein Olha que bonitinho, gente Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Porque aí já faço Essa limpeza já me ajuda, ó Tá cheio de tracinha, tá vendo? Vamos já ver se funciona, né? Ele é assim, portátil, menor Ó, que bonito Tem essa escovinha aqui menor Ó, ai, tomara que venha carregado, né? Tem isso também Me ajuda aqui, amor, pra mostrar Tira aqui da embalagem Ó Aqui o cabo dele Aqui é o carregador, ó Vamos ver, tomara que... Ai, geralmente não vem carregado, né? Essas coisas Olha que gracinha, gente Mostra mais pra cá, amor Aí, ó Tem um botãozinho A gente fala que é da Apple Essas coisas Tudo branquinho assim E todo touchzinho Vou ligar pra ver se funciona Pra gente limpar Olha que chique Já vem com pó? Já O aspirador de pó com pó Aí coloca essa ponteira aqui, né? Acho que é E aí a escovinha aqui na ponta Gente, minhas unhas estão assim, ó Uma calamidade Mudança é isso Não tem muito o que fazer, né? Aí ele fica mais compridinho Ó, veio carregado Ó o barulhinho Vamos ver se é bom Passa aqui, amor Tira essa tracinha aqui, ó Tem uma traça aqui Vamos ver se sai Na verdade... Ó, saiu Na verdade, acho que aqui não precisa desse bico Da escovinha, né? Acho que é mais pra um sofá Ó Caraca É forte Eu tô chocada Vai Traças Muitas traças E eu gritando aqui junto, né? É bom, né? Esse box ficou lá parado, né? Na casa por algumas semanas E aí tá cheio de sujeira Ó, passa aqui, hein? É bom Vou colocar o link pra vocês, tá, gente? Porque, ó Pequenininho Portátil Barulhento Mas assim Poderia ser pior É, né? E ele é lindo, né? É uma graça Arrasou Amei Ai, Xim Xim tem meu coração, né? Olha ali quase tudo, gente Muito mais prático E várias outras coisas também Da Xim pra mostrar pra vocês Vou fazer um vídeo de comprinha, tá? Assim que eu terminar de organizar aqui Eu já vou gravar pra vocês Pra as peças não esgotarem, né? Pelo jeito alguém gostou Não vai largar mais Vai estar respirando tudo Terminei de fazer a limpeza De dentro do baú também E assim, melhor coisa, gente Dá vídeo isso daqui Muito prático Já vi que vai ser um aliado E vai ser ótimo também Pra limpar cantinhos, né? De janela Enfim Gostei muito De milhões Ele tem uma potência muito Muito forte Suga tudo E assim Ele veio bem carregado, tá? Porque eu limpei todo o baú A parte de cima Nas laterais Dentro E ele tá aqui A todo vapor ainda Agora eu vou passar um cheirinho, né? Porque ficou fechado lá Pra ficar mais gostosinho Aqui o cheiro Do quarto E vou montar a minha cama Depois eu mostro pra vocês Cama arrumada Ou pelo menos Mais ou menos arrumada Peguei o primeiro Jogo de cama Que eu encontrei Tá todo amassado Porque eu ainda não sei Onde tá meu ferro Mas só pra não ficar Com aquela cara, né? Só do colchão aqui jogado Ó Quarto tá começando A ficar com cara de quarto, né? Daqui a pouco Eu vou no shopping Vou dar uma olhada Lá na Zelo Na Amy Martin Em roupas de cama Eu quero ver se eu encontro Uma saia pra esse box Pra ficar mais bonitinho O acabamento Embora ele é bonito Ele é todo em ráfia E o tom dele É bem parecido com o do piso Eu gostei Mas eu acho que a saia Dá um acabamento legal, né? E aí vou ver tapetes Eu ainda não sei Tô na dúvida Se eu coloco ou não Cabeceira Aqui Mas eu acho que vai ficar Mais interessante, né? Uma cabeceira Vou pensar Me mandem ideias aí, tá? Pois vou pegar umas referências No Pinterest Preciso comprar mesinha também, né? Pra colocar de cada lado Porque a minha Da outra casa Eu deixei no quarto das meninas Mas, ó Tá ficando bonitinho, gente E eu sigo apaixonada Por esse aspirador Gente, ele é maravilhoso Deu pra limpar Todo o quarto Tava cheio de cabelo Cheio de sujeirinha Ó Limpei ele inteiro E no final Acabou a bateria Mas acho que é porque Vem pouco carregada, né? Vou deixar carregando depois E eu acho que Que dura bem Acho que vai durar bem Depois eu conto pra vocês Mais detalhes No vídeo de comprinhas, tá? Mas finalizei aqui o quarto Hoje eu aproveitei também Pra pedir pra tirarem, né? O trilho lá do meu outro quarto Da outra casa Porque eu já tava vindo a cama, né? Falei, já tira Já arranca Que a gente vai colocar aqui na sala E aí medindo Vocês não acreditam É a medida exata Que a gente precisa Pra colocar nessa parte aqui, ó Na porta Vai ficar lindo Já mandei lavar A minha cortina Porque ela é muito grande Eu não consigo lavar ela aqui na máquina Mandei pra lavanderia Ela chega na próxima semana Vou colocar o voal só Sabe? Mas transparentinho Não vou colocar o blackout não Que eu gosto dessa luz Que entra de fora E a sala tá assim ainda, gente Vazia Vazia Mas em breve Teremos atualizações E novidades por aqui E tá caindo uma chuva Um calorzão Agora com chuva Vai ficar abafado Mas o dia ainda segue muito bonito Vou dar uma limpadinha agora Pra deixar esse trilho, né? Bem limpinho Pra quando chegar a cortina E eu tô agora aqui na faxina Dessa mesa Que é do escritório, né? Que vai o computador aqui, ó É a mesinha que era lá da outra casa também A gente tava vendo valores Gente, é um absurdo Muito caro E essa é boa Ela é toda na form Ela tá com alguns raladinhos Mas até a gente comprar outra Vai servir muito bem As gavetas estão também ali na lavanderia Pra limpar Acho que são três aqui desse lado E aqui vai a máquina, né? O computador Vou faxinar ela agora Porque tá bem sujinha Aí é assim, né? Eu vim atrás de coisa pra cama Já estamos olhando o quê? Coisas para o nosso Halloween Muitas coisinhas Fofas Ó, caveirinhas Tiarinhas Caindo ali Chapeuzinho Esse aqui é o quê? Não gostei desse não, hein? Não, eu gosto de coisa de Halloween Fofinha Assim Assim, ó Essas assustadoras Eu não gosto não Gostei dessas aqui A gente colocou em casa Abóbora com uma luzinha dentro Ficou bem bonitinha Ficou bem bonitinho Depois eu mostro pra vocês Ó, que fofa é essa Aquele ali é um fantasminha Vocês são animadas, gente? Pro Halloween? A gente é o primeiro Halloween Que a gente tá fazendo assim, né? Decorando Tô na Daiso Tô na Daiso Essa loja, gente É assim, ó Tudo que você precisa e não precisa E eu tô atrás, sabe do quê? De De Daquele negocinho de pendurar chave Sabe? Chega da rua E pendura a chave Porta a chave Vou ver se eu encontro aqui Mas tem tanta coisa, né? Que eu tô precisando, inclusive Queria aqueles organizadores de geladeiras Inclusive Eu acho que aqui tem A gente precisa também de cesto pra roupa suja Eu acho que aqui também tem Vamos fuçar, gente Vamos fuçar Tem uma bruxinha andando por ali Achei O que você achou aí, filha? Vai levar esses aqui? Eu gostei Ah, esse é bonito Ele tem uma transparência Ah, esse é uma graça Deixa eu ver o seu Ficou bonito A minha filha é linda, gente Ah, que linda Bom, vamos lá Eu não achei ainda Você não achou, amor? Fui atrás daquelas coisas de pendurar a chave E queria também aqueles organizadores de geladeira, sabe? Ó, tem louça aqui também E você queria? Telinha? Ah, vela Acho que vela é pra ali, amor É pra frente Ah, sei Ó, vários bols Sei Vamos procurar A gente não achou de pergunta Tem tudo, gente Ó, achamos O Paulo queria a vela perfumada Achamos várias aqui Tem essas assim também no pote Olha que coisa linda É de vidro Essa aqui é de pêssego Esse aqui é bonitinho pra gente colocar lá no banheiro Gostei dessas Ó, essa aqui Que bonita Essas aqui todas de bolinha Olha que fofa Comprinhas feitas Vamos para casa A chuva Chuvendo, vamos? Já em casa Destruída Mas já tomei banho Tô com o meu bom pijaminha E vou mostrar as comprinhas pra vocês Tá, mas antes Mas antes, olha só Colocamos aqui o aspirador pra carregar Olha que gracinha que ele fica aqui Ele tem a tampinha, né? Fica em pézinho Olha o jeito que pisca Que graça, né, gente? Vem com esse cabo Tá, pra carregar O carregador não A gente já tinha aqui em casa Então vou deixar ele carregando Pra ver quanto tempo, né? Que leva pra ele carregar Mas show de bola Eu tô o dia inteiro falando desse Desse aspirador Ó, vejam só Quantas coisas Eu vou jogando aqui na cama Pra mostrar pra vocês Deixa eu encostar a porta aqui do banheiro Mas passamos na Zelo Falei que eu queria comprar Saia, né? Pra Fico e Bocos Mas não tinha Só tinha pra Pra King e pra Queen, né? Nossa cama é casal Não tinha Tinha uma Só que era bege E eu quero saia branca, né? Porque é mais fácil pra combinar Ó, comprei um edredom Branquinho Porque o que eu tenho, gente? É todo de onça Antigo já E é da Zelo, né? Todos os nossos edredons aqui de casa São da Zelo Duro uma eternidade Aí eu comprei esse daqui De casal É do Alexandre Hercovich Né? Aquela linha da Zelo Que eles têm em parceria Esse aqui grandão Eu não lembro quanto foi, amor Será que tem a notinha aqui? Acho que a galera gosta de saber o valor Não sei, mas acho que foi 200 reais Esse daqui, né? Acho que foi 200 reais Acho que foi 200 reais Acho que vale super a pena O investimento Ele é em algodão, ó 100% algodão, tá? Aqui o meu é de casal Aí, claro que tá mudando os valores, né? Mas 200 reais por um de casal Perfeito, né? Então vamos lá Isso aqui Ah, deixa eu já mostrar Esse aqui da Top Stock Eu fui lá atrás de coisas pro banheiro Das meninas, né? Pra colocar Escova, sabe? Potinho pra escova E porta-chave, né? Igual eu falei pra vocês Mas eu não encontrei O porta-chave que eu encontrei Não tava muito legal, não Aí eu não trouxe E tudo caro E, gente, eu não quebrei A xícara Eu comprei essa xícarinha aqui, ó Pra um café expresso Café pequeno, sabe? Olha que gracinha Tava na promoção Sete reais Achei um charme Esse pegador aqui dele Era sete Essa daqui, amor? Sete e noventa Sete e noventa E aí a gente comprou duas, né? Uma pra mim E uma para o meu amor Só que aí na hora de colocar As compras no carro Eu quebrei Eu nem vou mexer, tá, gente? Porque é perigoso até cair o vidro aqui Mas eu quebrei Ó, dá pra ouvir, né? Quebrei essa daqui Vou ter que jogar fora O que mais que a gente pegou lá Na Tokstok? Esse Trequinho aqui Porta-frios Ah, e foi um roleto aqui, gente Porque Eu já tava precisando disso daqui Pra colocar Frios, né? Na verdade é só queijo aqui em casa, né? Que não come carne Então É pra colocar O queijo do lunch das meninas da escola Ótimo Maravilhoso, né? Só que aí eu paguei Quarenta reais nisso aqui Depois a gente foi em outra loja Qual foi o nome da loja, mano? Pressolândia Pressolândia E eu achei um Que é duplo Pelo mesmo valor Deixa eu já testar ele direto Pra mostrar pra vocês Tá onde ele? Ah, tá aqui dentro, ó Ó Mesmo valor Quarenta reais Da Tokstok E esse daqui Que tem dois lugares Quarenta reais Olha Não sei, sabe? Eu dou umas Bolas fora Mas, ó Trinta e oito reais Aí eu peguei, né? Não tinha que comprar Bastão de queijo Usa Mas A qualidade é bem boa, ó E cinza, né? Que eu tô nesse negócio De cinza, gente Meu Deus Mas, enfim, né? Comprei Tá comprado Já foi Aí na Pressolândia Cinza reais Cinza reais Cinza reais Cinza reais Cinza reais Um valor bem bom Eu até falei pra você Falei, amor Acho que tá Tá num valor bom Aqui, ó Cinquenta e nove reais Lixeira Cinquenta e nove e noventa Tá? Ó, tudo nessa A Pressolândia Deu duzentos e vinte e oito reais Comprei Um, dois, três, quatro Cinco itens Eu achei bom, ó Pra colocar lá na lavanderia Ó Não junta muito lixo aqui Porque eu dei a sorte, gente De vir morar num prédio Que Passam na porta de casa Pra pegar o lixo Você não precisa descer Passam duas vezes por dia Então você acaba nem acumulando É muito lixo em casa, né? Então é só pra Lixinho básico mesmo Vamos lá Esse aqui já foi Que é a Pressolândia Aí você na Daiso O rolê, né? A tour Nas lojas de coisa pra casa Mas eu tô nessa fase, né, gente? Ó Paulo comprou essas velinhas Aromáticas Eu não sinto cheiro direito Mas é gostoso o cheiro, né, amor? Uhum Ó Vem tudo isso daqui Cítrico Cítrico Dá pra ver pelos tonzinhos, né? Que bonitinho É Tudo isso de vela Por onze e noventa e nove Na Daiso, gente Os valores são bizarros, né? São incríveis Bem baratinhos E as coisas são muito boas Aí comprei Esses dois organizadores, ó Deixa eu tirar aqui Pra colocar na geladeira Não sei se vai rolar muito Na geladeira, não Mas eu pensei Quase sabe quando você compra Batata É... Sei lá Cenoura Pra organizar Pra não ficar jogado Lá naquela gaveta de baixo Aí comprei essa daqui Acho que vai servir, né? Vem com a tampa Se não rolar Dá pra usar como organizador De outras coisas Mas, ó Cada um Acho que foi R$13,99 E é um plástico bom E tampa bem Eu amo a Daiso É... R$14,00, né? R$13,99 Então, é isso Da Daiso Acabou Eu comprei um caderninho Também pra Paola Que ela já levou Aí tem... Ai, mas é mais coisa Precolândia É... Eu vi vários travesseiros Na Zelo Né? Que a gente foi lá na Zelo Vários Maravilhosos Mas, assim Não tava caro também, tá? Porque Zelo não é caro Tem um preço bem bacana A qualidade também é muito boa Mas a gente passou antes Quando a gente tava descendo Do estacionamento Nessa... Precolândia E logo na entrada Tinha esse travesseiro Ele era de R$69,90 Por R$46,90 E aí a gente testou E gostamos E aí eu... Ó, vem nessa capa aqui Gente, R$46,90 Esse travesseiro Mara Ó Ele é bem fofinho E ele é estruturadinho Também É do jeitinho que eu gosto Sabe? Ó Bem macio Altinho também Eu gostei Aí compramos dois Esse E esse Tá? E essa capa dele É muito boa que vem Dá pra usar Pra outras coisas Pra organizar roupa Levar pra viagem Enfim Tá acabando, gente Pera aí Vamos lá Enfim Na Zelo Compramos Este jogo De Cama Tá? Vem a coxa E dois Porta-travesseiros Tá? Que não é mais fronha agora É porta-travesseiro É chique É cinza Viciada em cinza Deixa eu afastar isso pra lá Ai meu Deus E cuidado pra não quebrar Essa outra xícara, né? Mas ó É bem bonito A gente tocou lá Nele E a qualidade é boa Bem macio Esse tava 200 reais Porque é o O Queen Não tinha de Solteiro De casal Não tinha de casal Mas aí a diferença De tamanho é pouca, né? Acho que fica até mais bonito Porque olha só Esse daqui É de casal Essa daqui é lá Do mundo e do choval E olha o tanto que ainda fica Tá vendo? Do box Por isso que eu queria A danada da saia E não tinha a saia Branca Pra casal E aí não trouxe Mas trouxe esse daqui Que foi 200, né? Já falei pra vocês E vem Cadê? Só faltava não ter vindo Socorro Não, tá aqui, ó Tá vendo? Dois porta-travesseiros, tá? Não, quer ver de pertinho É bem gostoso Gente, muito macio Muito, muito mesmo Depois eu vou Montar a cama E mostro pra vocês, tá? Mas gostei Gostei do valor Gostei da qualidade Gostei de tudo Do azelo é mara E pra finalizar Acho que é a última coisa Esse daqui É um lençol de casal Só que ele é de elástico Uma coisa que tá em falta Aqui em casa É esses lençóis Sabe? De elástico E aí eu peguei esse daqui Que é Sei lá quantos fios O moço tava falando lá 100% algodão Ah, esse é de malha Esse não é aquele É fio penteado, tá? 99,90 É um pouco caro É um pouco caro Mas, né? É lençol Tem que comprar Tem que colocar A cama não vai ficar pelada, né? Aí, ó Bem gostoso Qualidade Ó, parece que tem elastano Também é gostosinho Tem um toque super macio E é isso Pouquinha coisa, né, gente? Ó a cama Meu Deus É isso Casa nova Casa nova é isso Tudo que você vê Você quer comprar E tudo falta E parece que nunca vai parar de faltar Sempre vai ter coisa pra comprar Mas estamos comprando aos pouquinhos E tá uma delícia E eu tô bem cansada Acho que deu pra vocês perceberem, né? Vou descansar E amanhã Continua o vlog, tá? Continua porque tem muitas coisas legais aí ainda Pra compartilhar com vocês Até daqui a pouco Vocês acham mesmo Que eu não ia experimentar Aqui as roupas de cama? Não aguentei Olha só que lindo Que ficou bagunça pra todo que é lado Mas precisava colocar pra ver Olha que lindo Esse cinza, gente É muito tique, né? Eu tô muito viciada No cinza pra casa Sério Eu acho que fica muito bonito Com o tapetão aqui Vai ficar a coisa mais linda As mesinhas laterais Eu amei Achei que valeu super a pena 200 reais Nesse Nesse jogo, né? Que é a colcha E aqui As Os portas travesseiros Ó Que bonito E aí é o que eu falei, ó Mesmo o queen Não chega até o final Tá vendo? Do baú Ainda é curto Ainda bem que a gente trouxe esse, né? Porque o de casal Ó Aqui na frente fica ok Fica legal Então Eu acho que eu vou ter que comprar Daqui pra frente Tudo É no tamanho queen Exceto O lençol, né? De elástico Que dá certinho Mas, ó Ficou ótimo O Paulo fez essa dobrinha aqui Porque ele fica pontudo Assim Eu não me importo não Né? Mas Fica no caminho Aí ele colocou pra cá Mais bonito, né gente? Lindo Depois eu vou comprar Umas almofadas Pra encher aqui Porque eu gosto de cama cheia Sabe? Bem aconchegante Então vou voltar lá Pra buscar umas almofadas Umas capas bem bonitas E eu adorei Hoje eu já vou dormir Na cama nova E eu tô aqui organizando Os envios da semana Na verdade Do fim de semana Que já tá indo agora É... Da Conze Que é o meu site Pra quem ainda não conhece Eu vou deixar o link Aqui na descrição Vão lá conhecer Porque as pesas são lindas Os valores incríveis, tá? E também tem aqui no meio Meus desapegos pessoais Que é do meu Instagram Cantinho Isabel Cruz, tá? Vou deixar tudo pra vocês Aqui bonitinho Link na descrição Pra vocês acompanharem Porque tem muita oportunidade Oportunidade De looks incríveis No precinho pra vocês, tá? Ó Tudo isso daqui Envios Pra fazer E aí eu faço assim, ó Bilhetinho Um por um A mão Pra vocês Maravilhosas Que sempre Estão, né? Valorizando e prestigiando O meu trabalho Olha isso Quanta peça Tudo isso aqui, ó É de uma pessoa só Eu falo pra vocês É oportunidade O dia tá assim hoje, gente, ó Cinza Chuva Mas eu gosto Tem o seu charme Pra trabalhar É uma delícia, né? Inclusive Então tô aqui Vamos que vamos Vamos lá Tchau 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 roça, de resina. Olha que diferentão esse daqui. Aqui também tem vários, tem alguns na promo também. Separei esses modelinhos porque acho que combina lá com o banheiro, tá vendo? Meio de pedra, né? E a decoração de Natal deles ali da frente, tá por tudo. Olha ali. Tá vendo? Deixa eu dar um zoom. Amo decoração de Natal assim, nesses tons mais neutros. Acho que fica super chique, sofisticado. Tem tudo aqui, né? Também um paraíso. Tô ficando doida, gente. Só pensa nisso agora. Ai, tem uma chopeira ali, senhor. Enfim, né? Vou ver que eu vou decidir aqui e depois eu mostro pra vocês. Olha essa vermelha. Que linda. Muito bonita e bem cheiona, né? Você vê que não tem espaços assim vazios. Aí tem a outra bonitona ali. Deixa eu chegar lá perto. Essa aqui, gente. Olha isso. É linda. Eu acho tão chique isso. Bem neutra. Bem cara de holiday mesmo, né? Esses tons dourado, beige. Aí tem a menorzinha. Eu piro nessas coisas de Natal. Olhem essa daqui. Que coisa mais linda. Juro. Amo. E sigo aqui passando mal nessa loja. chiquérrima, chiquérrima. Essa parte de cozinha, gente, juro por tudo. É uma perdição. É tanta coisa linda que você não sabe pra onde você olha. É muito... Olha essa cestinha pra servir fritas. as... Não. Sem condições. Achei lindo também esse porta-tempera. As panelas mais lindas da vida também ali. Amo essas panelas da Kamikado. Vamos fuçar, vamos fuçar. Ó, tem esse daqui, hein? 700 reais. São uma, duas, três, quatro panelas. Mas essa aqui tá bem altona, né? Ai, gente. Socorro. Olha essa batedeira da Oster. Planetária. Muita coisa incrível, né? Olha essas aqui. Ai, é parecida com aquela... Não, não é parecida não. É igual. Aquela da Tokstok. É lindo esse jogo. Meu Deus. Tem outras aqui. Olha essa. Surto, surto. Passo mal, viu? Olha essa daqui. Meu Deus. Ai, gostei desse porta-tempero. Acho que o Paulo vai gostar. A gente tá procurando um assim. Diferente. Bom dia, vlog. Mais um dia por aqui. Bom, já acordei. Fiz uma escova neste cabelo porque daqui a pouco tem um evento muito legal. Vou numa inauguração de uma unidade do E-Coff. É um café maravilhoso, super instagramável. Inclusive, já fui. Já fiz fotos lindíssimas lá. E eles estão abrindo uma unidade num shopping que eu sou parceira, no Anália Franco. E me convidaram para ter essa experiência exclusiva. e é isso. Daqui a pouco eu tô me arrumando para ir para lá. Temos novidades por aqui. Paulo tá instalando já o trilho suíço, né? Para quando chegar a cortina que eu mandei para a lavanderia. Acho que chega amanhã já e aí já vamos ter cortina na sala. Já vai ajudar bastante porque é muito vidro, né? Então fica muito exposto. Com a cortina, a gente já vai ter um pouco mais de privacidade. Eu mandei lavar primeiro só a parte do voal, que é aquela parte mais transparente. Mas, gente, com aquele voal já fica difícil já de quem tá fora enxergar dentro, sabe? E depois eu vou mandar o blackout porque é muito caro lavar a cortina. Eu tô chocada, gente. Desde que eu coloquei a cortina lá no meu quarto, né? Na outra casa, aquela cortina imensa, não tinha mandado lavar ainda porque eu não consigo lavar em máquina comum porque ela é muito grande. Muito, 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 muito grande mesmo. Tenho menores em casa. As menores eu consigo lavar, mas essa não teve jeito, né? Teve que ir pra lavanderia e eu estou abismada, chocada, impactada. Do tanto que é caro. Acho que ficou quase 300 reais pra lavar só o voal porque eles cobram por metro quadrado, né? E depois eu vou mandar lavar o blackout que é a parte mais pesada que fica por trás. Mas é isso. Bora, que o dia tá lindo. Tá um sol maravilhoso e acho que o dia vai ser bem gostosinho hoje. Olha só, o Paulo já está ali se aventurando. Vai precisar de ajuda, né amor? Pra segurar? Ó, aí vem o varão. A cortina vem só até aqui, até o interruptor. Aí a gente optou em ter esse espaço aqui, ó, do meio, é vago pra gente colocar aqui um bufezinho, né? Um aparador, alguma coisa assim, no sentido. E aqui eu tô pensando em colocar um... Como que é o nome dado aqui, amor? Que vai nessa janela? Esqueci o nome. Persiana. Aqui eu acho que eu vou colocar uma persiana. Aqui onde... Aqui na lateralzinha, né? Onde eu tô. É a mesa de jantar. E é isso, ó. A mesa tá ali. Tudo vazio. Mas vamos que vamos que já vai dar outra cara aqui pra sala. Agora eu vou me arrumar, separar um lookinho aqui. Já aproveitar e mostrar pra vocês como ficou mais ou menos a organização aqui do armário, tá? Aqui eu coloquei blazers mais os coloridos e lisos, né? E aqui sapatos. Ficou bem bonita essa parte, né? Ó, os sapatos que eu mais uso. Coloquei aqui. Aqui ficaram as bolsas, ó. Aí é escura essa parte, mas dá pra ver, né? Essas bolsas mais diferentonas. As que eu uso no dia a dia tá na outra parte. Aí, aqui que temos mais blazer e casacos. Aqui tá mais os de inverno, mais pesado, estampado, ó. Tá vendo? Então, quando eu quiser liso, é ali, estampado, e de inverno, aqui. Coloquei meus relógios, esse porta-joia, as bolsas de brilho ali, que são mais delicadas, né? Não ficam em pé. Aqui, gavetas com blusas, roupas, lingeries. Não vou abrir, porque, né, tem intimidade aqui. Ah, lá em cima, as botas. Eu me desfiz de muita coisa, gente, muita mesmo. Aqui tá uma bagunça ainda, porque eu preciso organizar minhas calças, ainda tem muita roupa pra arrumar. Bolsas ali também, essas que eu uso mais no dia a dia. Ainda não tá pronto 100%, mas já estamos no caminho, né? Nesse outro, eu coloquei as camisas e calça e bermuda. Nas gavetas também tem mais coisas. Aqui tá um caos, que eu ainda não sei o que eu vou fazer. Lá em cima eu vou ficar os tricôs, ó, comecei a arrumar, mas ainda tem muita coisa pra arrumar, gente. Olha a bagunça. Mas é isso, né, gente? É aos pouquinhos, não tô desesperada, não. Agora eu vou procurar um look, né? Eu acho que eu quero ir com essa sandália, porque lá tem uma vibe bem clean. Posso pôr aqui na cama? Não, tá sujo. Porque eu ainda não usei essa. Lá tem uma vibe bem clean, assim, bem neutra, então eu gosto de combinar, assim, sabe, com o ambiente. Eu poderia ir colorida pra fazer o contraste, mas eu gosto dessa coisa mais... mais elegante, né? Mais neutra mesmo. Então acho que eu vou com essa sandália de roupa... Ah, já sei o que eu vou usar. Vou colocar uma saia. Tô ousada hoje. Vou de saia. Faz tempo que eu não uso saia. Essa sainha aqui, ó, acho que vai ficar legal. Deixa eu separar tudo e monto na cama pra vocês verem. Gente, já cheguei aqui no e-cop. Nem consegui mostrar o look pra vocês, porque estávamos atrasados. As meninas estavam em cima do horário pra ir pra escola, mas depois eu mostro o lookinho, tá? Vim com um blazer bem over. E tô aqui já comendo umas delícias. Vou mostrar pra vocês. Ó, já temos esse lanchinho aqui vegetariano. Olha, cara, delícia, né? Comemos um docinho que eu não consegui mostrar pra vocês. É um coração lindo. Tô com aquele brilho espelhado. Todo lindão. Esse recheio azedinho de pretas vermelhas. Uma aguinha aqui. Cafezinho expresso. Deixa eu mostrar o ambiente pra vocês, ó. Hoje tá fechado só pra convidados, mas acho que a partir de amanhã já tá aberto ao público geral. Mas é lindo, né? Aquela decoração clássica que a gente já conhece de wicope. Bem clean, bem instagramável. Eu amo. E vamos que vamos, que eu amo essas delicinhas. E acabaram de trazer aqui pra gente esse doce que é uma baleia. Provavelmente um mousse de alguma coisa. Já vou partir ele aqui pra vocês, tá? E aí pro Paulo também. Mas não dá uma dó, gente? Parece brinquedinho de banho, sabe? Infantil. É lindo e tem uma textura também. Eu não sei como eles conseguem isso. mas é lindo. Aqui a gente pisca, chega mais comida. Olha essa mesa. mais um caprese que a gente amou. E é super levinho. Aí chegou aqui um shake que tem cream cheese, hortelã, quem mais, amor? Baunilha. Ela falou baunilha. Enfim, olha, cara. Que delícia. E mais dessa baleiazinha barra golfinho, eu não sei, que é uma delícia também. Vamos atacar, né, amor? Bora, bora. Bora. O Paulo cortou bem mais bonitinho que eu, e agora dá pra ver. Não parece mobinho, gente, com a gema mole? Embaixo é um biscoitinho de coco, ficou? É, de coco. Olha que lindo. A textura. Dá uma amassadinha, amor. Ó. Ah, é muito bom. E debidamente alimentados, comemos muito. Tava tudo uma grande delícia. Hoje eu nem janto. Ou janto. Janto. Ah, acabou, gente. Mas tava uma delícia. E agora a gente vai passar no mercado bem rapidinho. E depois buscar as crianças para ir para casa. O que mais tem hoje pra fazer? Acho que só na editar vídeo, né? Tá bom, né? Editar vídeo pra entrar no canal, pra vocês assistirem o vlog. Eu preciso começar a voltar, a gravar Marlene em Sovaz. Olha que lindo. Coisa pra casa, gente. Eu não posso mais ver coisa pra casa, que já ficou assim. Mas preciso voltar a fazer os vídeos de looks pra vocês, né? Essa semana a gente já começa a gravar. Tem muita coisa que chegou. E é isso. O dia tá cheio, mas é isso. Aqui, mercado. Já anoiteceu por aqui. Tô em casa. E, ó, ganhamos presentinhos na saída ainda, ó. Eco bag. Bem bonitinha. Com a bandeira aqui do estado de São Paulo. Olha que linda. E aqui também o elefantinho. E aí dentro... Me ajuda aqui, amor. Cadê você? Aqui dentro... Deixa eu tirar. Ó, vem um copo. Ajuda eu tirar aqui que eu tô mostrando pras meninas. Ó, We Love São Paulo. Com a bandeirinha de São Paulo. Eu adorei isso aqui, gente. E uma água pelegrino. E aqui na outra, a mesma coisa, né? Ó, copinho. e uma aquapana. Fofo, né? Amei. Eu adoro essas eco bags pra usar no dia a dia. Ajuda muito. Tá tão calor, gente. Socorro. Vou tomar um banho, tirar essa maquiagem. Eu já tirei o look. Nem vou mostrar pra vocês. Já tô com outra roupa. E vamos que vamos. Veio muito aí. Chegou. Olha que chique. Dry clean. Propaganda aqui gratuita. Olha isso. Empeca. Parece nova. Meu Deus. Que linda. Maravilhosa. Olha o capricho. Parece um vestido de noiva. Arrasaram. Vamos instalar, né? Tô louca pra colocar. Ela não vai servir direitinho, gente. Eu vou ter que mandar pra costureira ainda a medida dela. A sorte é que ela tem uma barra bem grande. E eles já fazem assim, né? Pra poder fazer esse ajuste. Cadê o outro lado? Aqui, ó. Tá vendo? Essa barra aqui. Eu vou ter que tirar um pouco. Diminuir essa barra. Porque aqui a medida é um pouco maior, né? Mais alto. É mais alto. 10 centímetros de diferença. Mas a sorte é que tem. Né? Esse respiro aí na cortina. E vamos ter cortina nessa sala. Nem acredito. Ai, que bom. E mandei já também o tapete, né, amor? A gente aproveitou, já mandou o tapete agora. E é isso. Achei eles bem profissionais, assim. Eu também. Muito legal, né? Dry Clean USA. Não é publi, mas, né? Poderia ser. Poderia ser. Estamos indicando o serviço aí. Porque ficou muito limpinha. Gente, ela tava imunda. Eu tô chocada. Tá muito bonita. Isabel com S. Isabel com Z. Vamos instalar, vai. Vamos. Tchau. 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 Ó, gente, ficou assim, o Paulo colocou o voal, faltou tudo isso aqui, ó, bastante, né, mas a sorte é que tem essa barra bem grande, então a gente vai mandar na costureira pra ela tirar, praticamente vai tirar todo esse peso que tem aqui, né, mas vai dar sim, ó, pelo que a gente tá vendo, vai dar a continha certa, mas gostei, já dá uma outra cara pra sala e depois eu vou mandar lavar o blackout, né, que é a parte de trás, mas já dá um aconchego, já dá uma paz, ó, aí dá pra ver a diferença, né, porque aqui é um tonzinho meio manteiga, né, é um off e a parede é bem branca, ó, aí tira um pouco também desse brancão, né, essa coisa meio hospital, mas ficou lindo, gostei. Agora é procurar uma costureira aqui na cidade que faça esse tipo de trabalho, né, não é qualquer costureira que faz isso, mas é assim, ficou assim. Ó, gente, parece que não faz diferença, mas vai lá fora, amor, pra vocês verem, ó, dá uma certa escuridãozinha, tô te vendo todo, vai mais pra trás, ó lá, cadê? Sumiu, dá uma diferença, não dá? Parece que é totalmente transparente, mas não, ó, eu gostei, pode vir, amor. Vou finalizando esse vlog por aqui, porque eu acho que já tá imenso, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do Diário de Mudança, a gente se vê no próximo vídeo, beijo, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho